O Campeonato Carioca do Motocross levantou o público na cidade de Santa Maria Magdalena. A cidade de Santa Maria Magdalena, muito conhecida por ter sido o berço de nascimento da irreverente Deci Gonçalves, abriu suas portas para a caravana do Motocross Carioca. Depois de mais de uma década sem receber um evento oficial de motocross, os pilotos aceleraram em busca do lugar mais alto do pódio. No domingo, a categoria Pro encarou o Gate para a primeira largada. Daniel Peçanha largou na frente e ainda nas primeiras voltas abriu boa vantagem. Pela briga da terceira posição, Felipe de Pinho garantiu a ultrapassagem ao Zial Júnior e aumentou o ritmo para alcançar Gelson Almeida. Felipe de Pinho levou a melhor e assumiu a segunda posição na prova. Daniel Peçanha manteve a ponta da bateria e recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição. Michael Cruz garantiu o Rolishot da categoria Nacional. Ayrton Soares entrou na briga pela liderança e levou a melhor. Ayrton Soares entrou na briga pela liderança e levou a melhor. Durante toda a bateria, Ayrton se manteve na ponta e usou a linha de chegada na primeira posição. Deixou ser vitória para ele e para todas as pessoas que andam. Graças a Deus, não houve nada e todos os pilotos quiseram fazer uma bela prova. Hoje foi maneiro a corrida aqui. Na categoria 65 cilindradas, Ian Vaz largou na frente e liderou por algumas voltas seguido de perto por Peterson Filho. Ian cometeu um erro e Peterson assumiu a liderança da prova. Ian não conseguiu se recuperar e Peterson manteve a liderança da prova e foi recebido por seu pai na linha de chegada com a bandeira quadriculada. Juan de Souza ficou com a segunda posição e Ian Vaz em terceiro. Vinícius Costa completou o pódio da categoria 65 cilindradas. Foi boa, eu larguei em segundo, fui diminuindo a prova, o Ian errou no subidol, aí eu passei ele e fui abrindo. E a vitória está no mundo. As categorias Sênior 30, 37 e 44 largaram juntas em Madalena. Daniel Peçanha garantiu o holy shot e fez uma corrida à parte, deixando a disputa pela segunda posição entre Ian Ramos e André Timentel. Daniel venceu a bateria com Ian Ramos em segundo e André Timentel em terceiro. Na categoria 50 cilindradas, o domínio continuou sendo dos Mineirinhos. Gustavo Lima liderou durante toda a corrida, até ser ultrapassado na última volta por Guilherme Lima, que conquistou o primeiro lugar na prova. Na categoria intermediária, Vini Galo saiu da frente com sua dois tempos, mas logo foi ultrapassado por Léo Marchon. Ayrton Soares imprimiu um bom ritmo na prova e logo começou a disputa pela primeira posição. Ayrton levou a melhor e ficou com a primeira posição na categoria intermediária. Na categoria 85 cilindradas, o holy shot foi de Bernardo Campanatti. Bernardo de Bossin entrou na briga pela liderança da prova. Mas depois de um erro, João Cândido garantiu a ultrapassagem e assumiu a segunda posição. Bernardo de Bossin cai, e João, que voltou para a segunda posição, garante a ultrapassagem em Bernardo. Júri Campelo, que largou na última posição, se recuperou bem na prova e entrou na luta pela liderança da categoria. Júri garantiu a ultrapassagem em cima de João Cândido, que logo começou a abrir vantagem. Com o resgate ao piloto Bernardo de Bossin, o diretor de prova deu bandeira vermelha encerrando a prova. Júri Campelo foi o grande campeão. Eu fiz uma largada ruim, saí no caso de último e vim buscando. Cheguei, consegui passar o primeiro colocado e vim. Aí um amigo que acabou, simplesmente caiu e nem terminou a prova direito. Queria agradecer muito para os funcionadores, Kavazaki, SW e Clube Radical. A prova é encarou o gente com o home shot de Daniel Pessani. Daniel conseguiu imprimir bom ritmo e liderou durante toda a bateria até a bandeirada final. A sexta etapa do campeonato carioca de motocross teve a realização da Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena e a organização da FEMERG, Federação de Motociclismo do Estádio do Rio de Janeiro. A cobertura é, do Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo.